Uma noção amplificada da dinâmica do acidente, certo? Aí, você quer me perguntar? Não, pode falar. Pode ser. É o seguinte, senhor Edmar, o que o senhor contasse aqui pra gente? O que o senhor, antes, né? O que o senhor viu com detalhes? O que o senhor te fez perder o controle? Se o senhor passou a ordem das coisas de colisão? O senhor vai me contando tudo o que o senhor lembra, mas o importante é que o senhor conte na ordem o que aconteceu, beleza? Pode ir lá. Tá vindo de Uberlândia. Eu não iniciei a viagem com a Tidamastra? Não, não. Eu iniciei a viagem em Uberlândia, em Minas Gerais. Passei em Araguari, do embarque, desembarque. Passei em Caldas Novas, do embarque, desembarque. Peguei em sentido Goiânia, Piracanjuba, normal. Peguei um 103 e vim. É, no momento, antes do acidente, como tinha já uns 15 dias que eu não passava aqui, não sabia que a pista estava interditada, que tinha usado ela, duplicou ela com mão de duplo sentido, né? Entendi. Tirou a pista dupla e jogou o desvio todo para o sentido norte. Isso. Então, a última vez que eu passei, não estava dessa forma. Porém, vim seguindo meu viagem. Em qual faixa? Na faixa da esquerda. Na esquerda, né? Na esquerda. Na faixa da esquerda. Aí, o que acontece? Do nada, na hora que eu vi, já só senti aquela... Muto de cone, caminhão parado e obra. E não vi sinalização para trás. É onde eu vi que veio a colidir. Eu acredito, pelo que eu ouvi falar um pouco aqui, a carreta estava vindo do sentido sul, atravessando para o sentido norte, onde eles duplicou a mão. Isso. Aí, eu acho que é onde que deve ter esbarrado. Entendi. A carreta ia sentido... Eu, pelo que eu ouvi falar, estava indo no sentido sul. Aí, foi, saiu do desvio e entrou no desvio do lado sul. Entendi. Do lado norte. Do lado norte. Entendi. Mas, sentido sul. Porém, eu não vi isso. Porém, não vi sinalização. Tá. E você, na pista da esquerda, é essa pista que era a do desvio. Só que não tinha sinalização ainda. Entendi. Aí, quando você viu a carreta... Automático, pela minha experiência que eu tenho na estrada, todo um KM atrás, ela existe uma sinalização. Sim. Ela existe uma sinalização informando que vai virar pista de mão dupla e vai ter cone e vai ter... e vai ter uma sinalização. E vai ter... Obrigado.